Olá, meu nome é Leonardo Coelho e este aqui é o seu tutorial sobre peixes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para estar ajudando o canal a crescer e se gosta do conteúdo, já ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos. Aqui, gente, como eu prometi, a segunda parte do vídeo, este aqui é o caninho que eu cortei em casa para estar ensinando e mostrando como é que é prático para limpar barriga de peixe. Olha a barriga, meto-telinho aqui. E a barriga, gente, remontando o bêbado. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.